Em Tuas mãos Quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos Vem mostrar-me, ó Senhor, Teu carinho e Teu amor Meus temores vou depor em Tuas mãos Amém 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 Ter a vida em Tuas mãos Toma, pois, meu coração Em Tuas mãos Esta é a minha oração Ter a vida em Tuas mãos Toma, pois, meu coração Em Tuas mãos